Todo mundo, a gente tá aqui pra eles, pra errar e aprender e fazer de novo. Vamos lá. Seção, valeu. Ai, que fofa! Eu não sou fofa. Se vocês soubessem tudo o que eu aprontei durante todos os meus anos de vida, vocês iriam pensar do mesmo jeito que eu. Sabe uma criança peste? Peste mesmo? Então, sou eu. Sabe o que eu fiz só ontem? Eu pintei o pelo do gado com o esmalte da minha irmã. Eu coloquei cola no shampoo do meu pai. Eu pus uma miocca no prazo de macarrão da minha tia. E sabe o que eles dizem? Ai, que fofa! Meu nome é Joana. Eu sou uma das marinheiras, junto com os meus amigos. Grandalhão, Grandalhão, Gigantona, Sebastiana e Juliana. A gente embarcou em uma aventura atrás de nossas amigas Maribel e Isabel. Porque elas foram sequestradas por umas marieiras muito mais, chamadas Maria Pernal de Pau e Ana Pernal de Pau. Ai, quando a gente chegou na Casa Malsombrada, que é onde os fantasmas moram, a gente desmaiou com medo, a gente saiu correndo da casa com muito medo dos fantasmas. Mas depois a gente viu que eles eram bonzinhos e não eram más. As meninas percebem que Samuel não estava lá e foram olhar na cabana. Quando olham, Samuel parecia que estava num sono tão profundo. As meninas nem se importaram tanto quando escutam de novo. Brum, brum, brum. Bernardo, cuidado! Essa menina está me assustando toda noite. Então Bernardo falou, calma! É porque ela não tem amigos. Ela quer ter muitos amigos. E viu que a gente tem uma ligação muito forte. E ficou com ciúmes porque ela não tem. Então eles falaram assim. Um fantasma. Bem normal. Você está andando pela rua, vê um fantasma. É, né? E teve uma vez... O meu dia é bem assim. Meu dia é assim. Eu acordo, com o meu pastel de vento, durmo, 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 durmo e durmo. Mas o que elas e suas irmãs mais queriam era o tesouro do Capitão Bonança. E quando elas finalmente acham, adivinham o que tinha dentro? Um retrato de Maribel e Isabel, uma receita de peixe sado e um rosário. Mas... Maria Fernanda de Papo quer a sua vingança. Ela quer a morte das meninas, perro. Uau! A mãe dela disse, Paulinha, não desista. Continue tentando fazer amizade que alguém vai conseguir. Aí, um dia, Júlia veio lá na casa dela e disse, quer ser minha amiga? Aí ela disse, quero, obrigada. Aí elas ficaram brincando de pular corda, esconde, esconde, tudinho. No meio do caminhão eu encontrei o meu primo Dante. Ele estava de bicicleta. Pedi para ele sair da bicicleta para eu ir atrás de Homero, porque ele é muito rápido. Eu cheguei do lado de Homero e ensinei o caminho para ele. Ele foi para casa, botou gelo na boca e ficou tudo bem. Depois almoçamos. O almoço foi muito gostoso. No resto da tarde a gente continuou brincando e foi muito legal. Dez minutos depois, o garoto volta a falar. E, do nada, agora não foi só a professora. Foi a sala toda. Pediu para o garoto fazer silêncio. O garoto obedeceu. Mas, depois de vinte, ele voltou a falar. E não parou mais. Foi tão estranho. Aí, a professora fez uma coisa mais estranha ainda. Você não vai parar. E ele disse a resposta que a professora não queria ouvir. Ele disse não. Ele não poderia ter falado não. A professora pegou a fita e o amarrou na cadeira. Foi um dos dias mais engraçados da minha vida. Vocês deviam estar lá para ver.